O Manel Junto à praça da alegria Um certo tipo cruel Julgando o que ninguém via Fez um selvejaria A um dos burros do Manel Julgando o que ninguém via Fez um selvejaria A um dos burros do Manel Chegou-lhe a boca ao ouvido Como quem se agradava E com o ar desprocebido Deixou-lhe a intermetido O cigarro que fumava E com o ar desprocebido Deixou-lhe a intermetido O cigarro que fumava Houve um arroz sem te queimar A cebola e a placata Ou se a tremer e zorrar De dois pinotes no ar E a lei se aperta a azucata Ou se a tremer e zorrar De dois pinotes no ar E a lei se aperta a azucata E a lei se aperta a azucata E a lei se aperta a azucata Andava com dois burrinhos Andava com dois burrinhos Por sinal muito mansinho A vendei-lhe-se de bar Andava com dois burrinhos Por sinal muito mansinho A vendei-lhe-se de bar Junto à praça da alegria Um certo tipo cruel Julgando o que ninguém via Fez uma salvejaria Fez uma salvejaria Um dos burrinhos do mané Julgando o que ninguém via Fez uma salvejaria Um dos burrinhos do mané Chegou-lhe-se de barriga Chegou-lhe a boca ao ouvido Com o bocadinho se agradava E com o ar despercebido Deixou-lá dentro-me-te O cigarro que fumava E com o ar despercebido Deixou-lá dentro-me-te O cigarro que fumava O burro ao senti queimar A sua orelha apacada Pôs-se a tremer a zorrar Deixou-lá dentro-me-te E a lei só foi para azucata Pôs-se a tremer a zorrar Deixou-lá dentro-me-te E a lei só foi para azucata Deixou-lá dentro-me-te